Música Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Do atual de nossa coragem de mirigar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes Por quando sempre fomos bons amores E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Tanto tempo a gente se prendendo à toa 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 Tanto tempo a gente se prendendo à toa